Minecraft tem vários segredos e querendo ou não a Mojang tentou esconder alguns deles e é por isso que no vídeo de hoje a gente vai revelar pra você 9 segredos do Minecraft que você provavelmente nunca tinha ouvido falar. Esse vídeo tá bem interessante mesmo então se você quiser saber os segredos do Minecraft deixe seu like aqui embaixo e é claro se inscreve aqui no canal e clica naquele sininho que tá logo abaixo aí pra você não perder os próximos vídeos porque como sempre o YouTube não notifica os inscritos não então clica lá se inscreve aí e é claro bora pro vídeo. Mas antes de começar pessoal eu quero lembrar pra vocês que a gente tá com uma parceria com a The Gamers Nation eles tão ali fazendo exclusivamente pro canal essa parceria onde quem é inscrito aqui no canal vai poder pegar um mouse gamer top pra caramba daqueles mecânicos totalmente de graça é claro que você vai ter que pagar a entrega do produto pra sua casa mas o mouse sai grátis então tá valendo muito a pena. Bom pessoal bora pro vídeo. Bom o primeiro segredo que a Mojang tentou esconder de você foi a atualização do Minecraft chamada The Better Together. Bom é fantástico alguns games que tentam fazer isso mas é muito difícil de fazer. Basicamente a ideia de The Better Together no caso melhor junto é você pegar um game que tá em várias plataformas no caso do Minecraft a gente consegue jogar no celular no PC no Xbox e no Playstation e juntar pra você poder jogar no caso. Se você tiver no PC você conseguir jogar com alguém do Xbox se você tiver no Xbox você conseguir jogar com alguém do Android a ideia era basicamente juntar todo mundo na mesma plataforma então você conseguiria jogar ali com qualquer pessoa e com qualquer pessoa independente da plataforma que o cara tava. Se ele tivesse no celular se ele tivesse no celular ele podia jogar com gente de PC se ele tivesse no Xbox ele podia jogar com gente de celular. Muito legal a ideia mas é difícil pra caramba de fazer isso e por isso que eles deixaram um pouco ocultado e não queriam que você soubesse. Mas infelizmente já foi divulgado ali pra muita gente e essa ideia de The Better Together dessa atualização estourou ali no mundo dos games. Agora com um segredo um pouco tenebroso falo pra vocês da atualização do Herobrine. Bom Herobrine pra quem não sabe é o The Minecraft Ghost no caso o pessoal chama do fantasma do Minecraft. Basicamente Herobrine ele é um quase que um vilão do Minecraft muita gente até compara ele um pouco com o Slender e pra quem não sabe o Herobrine ele foi ele apareceu no caso na primeira versão lá do Minecraft. Mas depois eles infelizmente tiveram que remover o Herobrine do Minecraft. Ninguém sabe por que exatamente eles tiveram que remover o Herobrine do jogo. Mas muita gente considera ele um dos mobs mais estranhos de todos e com certeza um dos mais tenebrosos também. Bom muita gente fala que ele saiu do Minecraft por conta de um erro um cara simplesmente deletou o Herobrine acidentalmente. Mas a gente tem vários e vários vídeos mostrando o Herobrine aparecendo dentro do Minecraft. Então esse é um dos mistérios grandes dentro do jogo que a Mojang provavelmente tá tentando esconder alguma coisa da gente. Porque como tem vários vídeos provavelmente o personagem do Herobrine ainda tá escondido dentro do Minecraft. Agora um segredo que muita pouca gente sabe sobre o Minecraft. Bom faz algum tempo já que aconteceu isso mas foi bem intenso na época que aconteceu. Uns caras que eram bem fãs do jogo eles queriam ter o melhor servidor de Minecraft de todos os tempos. E pra poder fazer isso eles basicamente estavam jogando meio que um scan no computador das pessoas. Que iria basicamente fazer a conexão do Minecraft ficar um pouco mais lenta. Isso daí iria prejudicar os outros servidores. Então basicamente os caras conseguiram infectar se eu não me engano 65 mil dispositivos do Minecraft. E isso daí deixou a conexão de todos os servidores muito muito lenta. A única conexão que não ficou lenta foi a conexão do servidor dos caras. Então eles basicamente dirigiram todo o público para o servidor deles. Esse daí foi um dos maiores scams já conhecidos no Minecraft. Conhecido ali como Door Room Scam. No Minecraft a gente tem vários e vários biomas. Seja bioma de floresta, bioma de neve, bioma de deserto. Entre vários e vários outros. Sem contar o tanto de mod que adiciona bioma diferente. Mas no jogo original a gente tem muito bioma mesmo. Mas um dos biomas mais raros do Minecraft que é tão difícil de achar que parece que a Mojang tentou esconder da gente é o bioma dos cogumelos. Bom, você provavelmente já sabia desse bioma. Mas é uma coisa bem interessante. Porque esse bioma é considerado o mais raro do Minecraft inteiro. Ele normalmente é encontrado no caso longe das ilhas do Minecraft. Você vai ter que sair ali provavelmente do mundo para poder encontrar esse bioma. No caso pegar um barco e explorar o mar para poder encontrar. Mas se você chegar nele ele só tem um mob específico. Que seria ali uma vaca chamada The Mushroom. Que seria o cogumelo inglês. E essa vaca é uma vaca vermelha cheia de cogumelo. Bem interessante mesmo. Bom pessoal, agora esse segredo aqui é mais 18. Então se você não tem mais 18, por favor dá uma puladinha aqui no vídeo. Bom, basicamente eles lançaram um mod do Minecraft que a Mojang tentou de certa forma esconder. Eles lançaram um mod do Minecraft em 2016 falando ali somente sobre sexo. Ele era um mod quase que pornográfico. E gerou muita, mas muita polêmica mesmo. Porque querendo ou não o público principal do Minecraft é para crianças. E os caras lançaram um mod ali que teria um público mais adulto. E mesmo sem nexo total. Porque no Minecraft as pessoas são quadradas. Então muito nada a ver eles lançarem esse mod. Mesmo assim o mod gerou muita polêmica. E até hoje é bastante criticado pelo público do Minecraft. Pigman ou Zombie Pig. Seria ali aquele porco zumbi que a gente tem no Nether do Minecraft. Bom, para quem acompanha o game está ligado que esses bichos são muito estranhos mesmo. E provavelmente são um dos mobs mais tenebrosos de todo o Minecraft. Bom, além deles serem zumbis. Os bichos também são porcos misturados um pouco ali com esqueleto. Então eles são realmente estranhos para caramba. Os Pigmans eles são bem comuns no Nether. Onde a gente vai ter ali no caso o inferno do Minecraft. E eles são sempre ali com aquela espada de ouro. Que às vezes pode ser encantada, às vezes não. Mas coisa que muita gente não sabia. É que o Pigman tem grande semelhança com o Frankenstein. Porque só de você olhar para o bicho. Você já vê que a semelhança dele é muito grande mesmo com o Frankenstein. Um dos segredos que a Mojang tenta esconder da gente também é o Spider Joker. Bom, o Spider Joker é uma das criaturas mais raras do Minecraft. Se não é a criatura mais rara. A chance dele spawnar é de 1% em todo o jogo. E ele é basicamente um esqueleto que está montado numa aranha. E a chance de você encontrar esse unicórnio é muito rara mesmo. Mas ele também é muito forte e é um pouco difícil de derrotar. Porque você tem que matar a aranha e o esqueleto também. Então o esqueleto vai meio que atirar e a aranha vai simplesmente te matar. Então é bem tenso mesmo. Bom pessoal, agora com um segredo já emendando nesse outro. É a questão de spawnar um bicho mais raro ainda. Esse na verdade é o mais raro do Minecraft. Que é o The Spider Joker with the Winter Skeleton. Bom, pra quem não conhece, o esqueleto do Winter é aquele esqueleto preto. Que também é um animal bem raro no Minecraft. E é um dos bichos mais fortes talvez. Porque ele é um esqueleto preto que te dá muito dano mesmo. Mas agora a coisa que muita gente não sabia. É que se você for no Nether. Você pode encontrar o Winter Skeleton Spider Joker. Que seria ali o esqueleto do Winter montado em uma aranha. Esse daí é o animal mais raro do Minecraft. Você consegue spawnar ele no Criativo. Se você for no Nether e tacar vários ovos de aranha. Tem uma chance de 1% de aparecer. Ou você pode tentar encontrar ele no Survival. Mas ele é, sem dúvida, o animal mais raro do Minecraft inteiro. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai finalizando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E é claro, comentar o que você achou desses segredos do Minecraft. Bom pessoal, um grande abraço. Muito obrigado. Se você não está inscrito no canal. Se inscreve, marca o sininho. Para ficar por dentro dos próximos vídeos. E também dá uma passada na The Gamers Nation. Porque lá tem promoções legais para caramba. Que você com certeza vai gostar. Inclusive a gente está promovendo a promoção do Mouse Gamer de graça. Então se você quiser um mouse para ficar pro no Minecraft. Dá uma olhada lá. Que você consegue esse mouse gratuito. Mas é só por tempo limitado. Então clica lá. Para poder garantir o seu. Bom pessoal, um grande abraço. E eu espero te ver no próximo vídeo.